Vamos ver o YouTube se ele recebeu a transmissão Aí o YouTube recebeu a transmissão A Twitch também Só que a Twitch ainda não começou a sessão ainda, só Vamos A gente vai atualizar a página aqui no YouTube Mais uma Eita Nossa, 93 de dano, parece que o corpo do parceiro que morreu na minha frente está em conta Eita Ó, meu antivírus pegou o chat do stream, então eu estou através do YouTube literalmente E também através da Twitch aqui na minha tela que eu estou vendo o chat dos dois Então Seguindo do zão Peraí que o farol pediu para mim Deixa eu só confirmar se eu... Alô? Som? O jogo está pegando, né? Está pegando Opa, pelo visto já foi notificado aí já Deixa eu fazer a abertura, né? E aí, pessoal, beleza? Aqui quem falar com vocês é a Julieta Games E agora estamos aqui com mais uma live de Battlefield 4 no canal Para os íntimos BF4, véi E aí? Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho E dar o like na live para você que está no YouTube Para você que está na Twitch TV, não se esqueça de seguir o canal, beleza? Então, partiu, hein? Estou aqui no... No... Os estates? Vou ver se consigo achar o meu amigo Edu aqui Não, não consigo Estou no outro estates Ah, então vamos ver se eu consigo mudar para os outros estates Aí, mudei Só procuro no Edu aqui Aqui, ó Achei o Edu está na Charlie Então Ele sim morreu Edu Meu mouse não está funcionando É o meu PC, véi, que está zoado, véi E aí, Gabriel Henrique, beleza? Eu vou tentar jogar, véi Meu PC só funciona no... Nossa, véi Meu PC não é meu mouse? Eu acho que é o software dele que está com um problema Boa tarde, Gabriel, beleza? Meu mouse pode... Meu mouse está bugado, véi Não é o jogo não, Eduzão É o mouse que está zoado, véi Qual o seu mouse? Meu, é um Harpoon Da Corsair Da Corsair Sei lá como se fala isso Corsair Ele não vira direito Ó Mas quando ele vira de uma vez Ele vira com tudo Mas é devagarzinho Ele não está virando Ah, não consigo virar Não consigo virar Travou o mouse Eu quase comprei um desse No começo do ano Cara, eu vou falar uma coisa pra você, véi Eu fui no custo-benefício E tomei no rabo Com todo o perdão da palavra Mas acho que não é ele não Acho que deve ter alguma coisa Não receber no software dele Vamos ver se tem alguma coisa no software dele Não pode uma coisa dessa, véi Eu morri no jogo aqui Mas é porque Tô vendo o mouse aqui Vamos ver se tem alguma coisa E é no jogo, viu O Duzão Porque eu vou Eu Eu fui no No modo Aqui no Windows Ele está funcionando perfeitamente É no jogo que ele está com problema Deixa eu ver se tem atualização aqui Pra fazer pra ele Dura que Não tem atualização pra ele É Tenta abrir E fechar o jogo Então O duro O Gabriel Henrique Que Esse aqui É o Ó Eu tentei gostei com o Wildlands O Breakpoint Esse aqui agora E o mouse está cagado Com o perdão da palavra Agora vamos ver Ó Ó Ó Ó como que o mouse está indo aqui Está perfeitamente Ó No menu Agora eu vou lá no jogo Vou ser aqui no Edu Ó Ele Ele não Não Peraí Sensibilidade Invertei mouse O mouse normal Entrada de mouse está normal Cara Redefinir Eu mandei redefinir O mouse Todos os jogos que eu estou rodando Que eu estou abrindo aqui Está dando problema no mouse Se eu conseguir virar Tudo bem Olha lá Ele está mudando de arma Sozinho Eu vou trocar o USB Viu pessoal Vou trocar o USB Eu não consigo me mexer Eu vou morrer Eu vou morrer Olha eu troquei Ixi Meu jogo crachou Literalmente crachou Ah Mudei de porta USB Ele está Edu Estou do seu lado Olha como que eu estou Consegue ver Estou rodando bem para você Estou rodando bem para você Nossa Eu vou tentar jogar sim Nossa Mas dá um bug no cérebro Nervoso Eu gosto de Assassin's Creed Cara O último Assassin's Creed Que eu joguei Foi o O Caramba Aquele que O cara é Um corsário É Esqueci o nome dele Black Flag É o Black Flag O último que eu joguei Foi o Black Flag Depois não joguei Mais nenhum Porque começou A colocar Bagulho de RPG No jogo E eu não gosto Os melhores São os Que saem O Origins E eu Eu não joguei Nenhum mais O Odyssey Também O Odyssey Aham Mas não é que eu não gosto É que eu não tive coragem De comprar Dozão Tem gente aí Isso Black Flag O último que eu joguei Foi o Black Flag Galera Morri Eu vou tentar Desinstalar o Drive Do meu Do meu Do meu Mouse Aqui Pra ver se pode ser Alguma coisa Com 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 Soft Eu vou fazer Isso em live Mesmo Cadê O Do que No Aqui No Windows Aqui Tá Perfeitamente Não Tá Travando Nada O Do que São todos Jogos Todos Os Jogos Que eu rodei Aqui Deu Se Travadinha No Mouse Cadê É Mano Aqui Corsair Hum O último que saiu Foi o Valhalla É O último que saiu Foi o Valhalla A Valhalla Eu entendi Valhalla O que você falou Dos Víkings É Eu não joguei ainda não Viu pessoal Mas é Tão dizendo que O jogo tá tudo bugado É Eu vi O David Jones Perdeu até o save Então né Tô com medo de comprar E fazer a mesma coisa Eu já fazia a abertura Do canal Já Já Eu Eu tô Desinstalando aqui Viu pessoal O drive Do meu Do meu mouse Qualquer coisinha Eu reinstalo a placa de vídeo Também Mas Não tô com lag No jogo Tô com lag No mouse Tá Tomando a cervejinha aqui Sem álcool Beleza Estou sem software O maduzão É Não é o software Não Viu do zão E meu jogo Tá sem som Tá ruim mesmo Tá Ah Voltou normal Voltou Ah Aleluia Agora o que que era O problema É um mistério Eu não sei Eu simplesmente Mexi Nas saídas USBs Aqui E voltou normal Mas o som Tá lá embaixo Eu acho que pode ser Nas entradas USBs Que eu tenho aqui No meu PC Acabei de roubar O aerocópter Já tá no céu De novo Eita Tomou um monte aérea Já Bateu ele no prédio Você tá me ouvindo bem Eu tô te ouvindo super baixo Fala um coisão Voltou normal Graças a Deus Vou falar uma coisão Alô Alô É isso Voltou Parece que eu arrumei Arrumei Mas eu tô sem som do jogo Eu vou ter que sair do jogo e abrir de novo O som do jogo voltar Eu tive que fechar o jogo Acho que não é porque Tá na hora de trabalho Estava funcionando Normalmente Então Agora tá funcionando Normalmente Pra mim Só que eu fiquei sem som Tô sem som no jogo aqui Eu vou fechar o jogo E abrir de novo Beleza Agora eu vou abrir de novo o jogo Beleza HyperX Cloud Vamos lá jogo Funciona som Aí funcionou Beleza Beleza Aí garotada Espero que funcione Perfeitamente agora Pessoal Não esquece do like Da live Pra poder fortalecer o canal Beleza Vai ajudar Muito 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 Like de vocês Mas pensa Mas pensa Ainda bem Ainda bem que deu problema Agora Porque A gente resolveria Já né Igual eu fiz agora Mas eu vou falar Mas eu vou falar Uma coisa pra você ver Literalmente Que não sei o que aconteceu Não sei o que era Eu só fui desplugando Eu só fui desplugando e plugando de novo Ali na tarde do PC ali Até que teve uma hora que voltou a funcionar Bom Vamos ver Aí eu volto a funcionar Só que eu vou entrar no time do Edu né Você tá onde o Edu? Vou ter que me morrer Pra poder Entrar no seu time Nossa Mentira Eu já tava lá embaixo Você tá nos outros stakes né Ou Não sei O engraçado Que eu pedi pra seguir você E o jogo vai lá E a gente só coloca Só coloca no mesmo servidor Aí porra Aí caralho Bochecha Consegui Tem gente aqui Lembrando galera Que as lives Que acontecer Que acontecer No final de semana É bônus Viu Então a live de hoje é bônus Eu tinha voltado Eu morri Redshot Eita Então tem gente aqui né Então lá longe Ah sim Tem gente aqui ó Tem gente aqui ó A tela tá bugada? Pra mim aqui a live tá normal agora de novo. Pra mim aqui. Ai! Ô, louco, véi! O resto? Matei uma e morri. Beleza, Luquinhas? Off-road. Ah, galera, só pra poder deixar vocês lá dentro, eu pedi reembolso no Dirty Rally 5. Beleza? Na verdade é Dirty 5, não Dirty Rally 5, né? Eu pedi reembolso. O jogo não estava funcionando perfeitamente no meu PC. Eu tentei... Eu entrei em contato com o suporte da Steam e eles me devolveram o jogo. Então... É isso aí. Eu tava curtindo o jogo, mas tava travando demais. Ah, é o Sniper Caolho, hein? Sniper Caolho eu não digo eu, porque eu acabei de errar o aqui, o nervoso agora. Ai! Eu tenho muita fumaça na frente. Eu não posso desportar esse capítulo. Ah, eu vou te postar. Eu vou te postar. Busca... Pegou, Duzão. Não dá pra espetar o cara, né? Uh! Na boca, mano! Tem gente aqui? Ih, olha o tanque. Dona de doido. Tem cara aqui. Tem? Do outro lado. Se tiver um prédio pro outro lado. Aham. Eu já falei que ia dar a volta pro outro lado. É, eu tô precisando aí. Tem um parceiro nosso aqui. Ah, eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou sniper? O que eu tô fazendo aqui? Tenho que colocar meu spambico aqui e já era. Tem gente subindo aqui, Duzão. Morreu. Ah, o Soryocard passou um em cima do outro, não pegou. Eita. Ah, morri. Passa, 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 passa. Hum. Eu morri. Pôs sniper lá na casa do caramba. Hum, devia ter colocado spam. Ah, o sensor. Ah, o sensor só pôs. O sensor sim. Nossa, perdi um aqui o nervoso agora, hein? Ah, morri. Ô, louco, véi! Eu fui alvejado aqui, véi! Que bosta. Como o cara ouviu meus passos? E o cara era... 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 Como que eu não dou a palavra? Sniper também. Não dá pra sair, né, Edu? Esperar ali. Será que era o software do mouse que tava bugado? Só foi desistalar o software do... Desistalei o software e fechou o jogo. Voltou a funcionar. Vai entender. Vou colocar meu... Meu... Aqui. Tem gente aqui, véi. Tem gente aqui... Tá bom. Olha o helicóptero Caiu um Ah, perdi a kill Boa Morri pro sniper Nossa, que mentira, véi Oh, louco, véi Tirei muito antes Ah, véi Gosta de jogar um CS? Cara, faz um tempo pouco que eu jogo CS Você tem CS instalado aí, Zon? Não Tá lá então CS, Valorant Se eu jogo CS, eu nunca joguei Valorant eu nunca joguei Mas é Eu gosto do CS, velho Mas eu Mas os amigos que jogam comigo não jogam CS Então acabam não jogando também Mas se vocês quiserem Entra no Discord do jogo Do Discord do canal E vamos combinar a hora pra jogar Jogar junto comigo O CS Beleza Acho que a sua câmera travou Sério? Eita É Acho que travou sim Voltou normal agora, né? Voltou Parece que voltou É, o software Do meu mouse Tava Tava Dando lag em tudo aqui Obrigado Obrigado Gabriel Henrique Por ter falado pra mim Viu? Tem me avisado que o meu Minha física tava travada Ah, véi Edu, acho que Não tá sendo bom jogar de sniper aqui, não Eu tô errando muito, véi Ah, faquinha Nossa, só tantos de personagens que tem ali, véi Hã? Sim, eu morri aqui embaixo Vou jogar de engenheiro Melhor de suporte, né? Como é que o cara saiu atrás do outro Como é que o cara saiu atrás do outro E tava o outro e tava tomando tiro Ai, morri Eita, olha aqui, ó Eita, olha aqui, ó Eu coloquei o nome do jogo aqui, ó Não apareceu o nome do jogo Aqui, ó Agora vai aparecer Aí, bata o Battlefield 4 Daí, aqui eu vou modificar Agora sim Eita, olha aqui Eita, olha aqui Eita, olha aqui Tem gente aqui? Não Em cima? Em cima? Matei um Tem mais um lá Matei os dois A porra do robô tá invisível, véi Ai Nossa, tô levando Nossa, véi O DM me pegou de jeito aqui E aí, Edu? Vamos pegar um dia Pra poder tentar zerar o breakpoint? Um dia não Tipo Vamos pegar uma Não é? Tem uma hora pra poder jogar o breakpoint? Não é? Tentou jogar agora Mas Agora que eu descobri qual foi o defeito Do Pelo menos eu acho que foi isso aí, né? O software Desinstalei o software Do mouse E voltou a funcionar Como que será o funcionamento do breakpoint? É A gente roubou a minha android na história Eita Tô levando a bala aqui, véi Depois? Tô levando a bala aqui, cara Tô levando a bala aqui, né? Tô levando a bala aqui, né? Nossa, tá cheio de gente aqui Caramba, velho Fuzeli o personagem ali Não matou, não? Deixa eu pegar outra arma Pega a carabina, eu quero liberar a militar, velho Nossa, parece que ele tem que mexer Obrigado 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 Ah, que covardia, velho, esse tanque aí, velho Se ele é velado, cara do cacete tirando aqui É, lá da base, né? Aham Tô só no mesmo lugar, só de lá Pena que não tem nenhuma arma lá Ah, eu vou, se eu jogar de dinheiro, acho que dá certo, né? Nossa Nafa Ah, eu tinha muito bem médico, não? Eu tava jogando de, eu ia jogar de médico, mas acabei querendo explodir esse tanque Ah Ah, não dá, velho Não dá pra acertar o tanque com esses, com esses DMR rodando aí Ai Acho que eu vou ter que partir pra DMR também, viu, Duzão? Vou partir pra DMR também Engenheiro Nossa, aqui não Isso aqui é mais eficaz É, pra mim não foi muito eficaz não Morre também de novo Não, não é isso que você vai armar rápido, velho Porque Vou ouvir uma ECA Tu tá vendo? Olha, já dá uma mordida aqui, já De novo É Também não sou peito de ferro também, né? Peito de aço, quer dizer Levei um, levei dois Ah, velho É pra mim ter saído no seu spam beacon Aviãozinho Limpando o perímetro Pelo menos Talvez tá limpo por aqui Nossa Foi entrucinado pelo sniper, velho Não sei se essa palavra existe Tá Estou aí aqui Não querendo ter Eita Cantar Eu sou ruim pra cantor, velho Ai Morri Eu tentei cantar Mas não saiu bem, não Ah, vou pegar uma O MK11, velho O recorre dela é melhor Tinha que ser arma rápida Ixi, agora já foi E não Não tá conseguindo pegar a base Porque tá lotado de gente aqui, velho Acabei de ver um personagem subindo aqui É, a EK me deu Deu ruim aqui Ô, tá tirando e não tá matando, Duzão Foda É Aham Ô, te fazer uma pergunta É, vamos jogar mais a mesma horinha desse jogo aqui Vamos testar o breakpoint pra ver se Ah, o breakpoint eu desinstalei Eu vou Vou Eu vou Pôr ele pra baixar Na verdade Peraí Não Desinstalar Eu excluí o jogo Beleza Deslense da mente Desinstalar Eu vou Aproveitar que a minha internet é boa Vou pôr Vou pôr um pra baixar O breakpoint Depois quando acabar um Vou colocar outro Peraí Peraí Peraí, galera Já volto Aí Tá baixando Tá baixando 76 gigas Beleza Vamos lá Estou a subir Não Estou a subir Na próxima Na próxima Eu vou pegar Uma arma mais Mais rápida Qual arma que cê Cê me Indica Engenheiro P90 Médico M4 M4 M6 Vou pegar aquela M4 M6 Vou avançar aqui Vou pegar M4 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 Carabina 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 Não Aqui M4 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 Carabina Carduzão Você consegue Ai Sniper Tem um Em perda ponte Ah Tem um tanque que tá me atirando aqui, olha aqui, atirando nesse helicóptero também, ai, vou morrer, morri, vou pegar mais uma lata, já volto, peraí galera, vou pegar uma, uma birra sem e aí Olha que o elevador é muito forte, o elevador não é, muito suave, muito pesado. O elevador não é, muito suave, muito suave, muito suave. O elevador não é, 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 muito suave. Véi, não dá pra combater esse cara, véi Ele tá usando a parede visível a favor dele Provei aquela cerveja verde, Duzão Sem álcool É, gostosinho Ah, véi, não abriu paraquedas, véi Não abriu paraquedas, véi Que bochecha Oh, louco, véi, deixa o cara com 4, que life, Duzão 4, que life, véi Ai Onde? Onde, onde? Não consigo ver daqui. Adivinha quem é o BNT. Duas kill fácil? Mano, aqui eu não consigo matar ninguém, bem na hora que eu pulei o duzão, ixi, aaaah, não dá pra poder ficar vivo aqui no jogo não, hein, eles entraram naquele navio ali duzão e não segue lá, velho, nossa, ele tá perdendo o feio, não, ele tá ganhando ainda, velho, levando o pau e ganhando, levando o pau e ganhando, aaaah, sacudo, olha a BNT ficou só lá na base fazendo aqui, mas ajudar o time não ajudou? Sim. E aí, quer testar o Gushuikon? Durk eu tenho que sair 5 horas no elenco. É, durk, é verdade, agora 3 horas, né, 3 e 16. Continua do BF então. Depois em off eu testo, oi? Você não tá nível 140 ainda, tá? Não, tô 116. Ah, finitinho. Tem. Tem muita live ainda pra fazer dele. Isso aí entre aspas não zerou ainda. É. Talvez, galera, mais tarde, lá pra umas 10 horas, né, não sei da hora que eles vão chegar. Tô pensando em jogar mais um game aí. Ah, eu vou sair daqui 5, ou 7 eu tô em casa. Aí, se tiver disponível, partir outra live. Uhum. Pra gente ver que a gente joga um breakpoint, né? Ah, vai. Nesse mapa aqui, acho que é melhor do sniper ou DMR, né? É, eu jogo do sniper. Eu vou pegar o suporte, mas eu vou pegar o DMR, pra não faltar munição. Bom, esperar você nascer. Ah, a base aqui, aqui, né? Então, já vou nascer aqui já. Que galera do2. Um arca delta também andrapa um. Eita. Jórilo, o hábil da 감사합니다. Eu tenho uma carga. Eu tenho uma carga. Estou preso. Faz o cara nervoso. Por que? Me explodiram aqui. Vai! 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 Mas morri. O sniper! Nicolô, tá lá em cima Ai Vai explodir Vamos ver o deserto aqui Tá meio da área, tá de novo É, mas também quando erra também É de doer Me bazuca o cara aqui Vê o cara aqui Que ele vem aí Nascer aqui Eu tava na mesma direção do time E eu achei que era o time Tava azulzinho Vixe Fui tapeado Vé 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 Deserte Colado no personagem E não matou Véi Ai, eu morri Tava recuperando a munição O louco cara Que te deu uma 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 Sniper Não sei se eu tô jogando sniper ainda Aqui dentro Mas você levou uma snipada Uou Véi O cara me deu uma snipada de perto Véi Com a 1.8x Véi Perdemos a base Duzão Ah não Estamos aqui ainda What the fuck Falando assim até parece que eu tenho que falar inglês É Duzão Vou voltar pra 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 ML M.L RPK12 RPK12 Loco O cara não morre ainda Boa Hum Hum Ah 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 Eu estou de médico também Eu quero aprimorar minha M16 M4 quer dizer Como você entrou aí? Tem porta Mata aí Ele virou parceiro Ou era outro, sei lá Nossa, adusão Subi na escada aqui, onde eu estava Tem dois Nossa, nem acredito no que eu fiz agora Mata tudo Não dá para sair em você Agora deu Batei um pelo menos Tô atirando lá Na verdade é que tô fazendo É, para poder Nossa, tô levando muito Porquê? Porquê? Tô zoando Mano do céu Tive que fuzilar Véi Dá É, o Dricka Pink, né Véi Vou guardar meus Latão Para mais tarde Então Oi? Entendi Então eu vou tomar minha cervejinha aqui agora Dei mais tarde e eu tomo Meus Latão Tenta pegar eco aqui Tenta pegar eco aqui Você vai ter que evitar um tanque sozinho Uhum Eu tô de suporte ainda Tem nem como Nem como tancar direito São três tanques Ele deu ruim Acho que nem como Com Como engenheiro eu consigo Ai, caramba Morri Acho que nem como engenheiro eu consigo E peitar dois tanques Verdade, né Ai, eu vou morrer Ah, matei o cara que tava roubando Ah, matei o cara que tava roubando Duzão Ele tá com 61 de life Acho que não vale a pena pegar meu kit, né Não deu Ai, ô louco, velho Ele recuperou o life Nossa, ele tava com 26 de life Duzão Eu tenho 26 Eu tenho embalada na agulha Vamos, nasce logo Nasce logo Quero explodir ele Não tava na agulha, caralho Não tava na agulha? Mas eu tinha carregado Boa, Duzão Eu morri carregando A hora que vai acabar Nossa, velho Me bazucaram aqui, ó Me bazucaram aqui Eu morri carregando Acho que não carregou, então Onde? Caramba, não poderei Ai Morri Nossa Eu nem vi de onde foi Perdemos a base? Espera você nascer pra nascer junta Tá em combate? Não Agora que apareceu pra mim Aparentemente quando eu fiz sair em você no começo ali Tá aparecendo que tava em combate Se ele tivesse paradinho Eu ia mandar a bazucada nele Ai, eu tenho aqui Ai, eu tenho aqui Ou ele corre, ele vai morrer Minha munição Edu Sonhei com o Xbox hoje É Acordei e vi que só era um sonho Que é teatro pra caralho Ah, mano Eu queria mais um Sabe Se fosse pra me escolher nessa geração Como eu quero jogar As plataformas Os jogos do Playstation Eu daria mais prioridade Pro Playstation Por causa do Dos jogos Que eu ainda nunca joguei Sabe Ai, ai, ai Tanque, tanque, tuzão Na bundinha Mais um já era Eu acho Ah, morri bem no Ah, eu acabei de tirar Dois tanques agora Ai, porta maldita Do, do, do Do, do 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 Azuiki Alguém foi lá e abriu a porta A porta tá entrando bem na minha frente Não deu nem pra tirar Não a porta aqui do meu jogo Do meu quarto Porta do jogo Ah, velho O tanque trancou O tiro que eu tava dando cara Desativei um dos tanques Oh, louco Se não fosse o tanque entrar na frente Pra proteger ele É morrer Então, né Você tá vivo ainda? Não Vamos Carrega Digamos que nossa 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 flag aqui Tá sendo dominada pelo tanque E o nosso time, velho Cadê? 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 Podega Me deu saudade aqui do nosso servidor de Minecraft Podega Eu nem tenho mais Se fosse pra gente fazer o servidor Eu tenho que fazer do zero O HD que tava O servidor Tá corrompido Lembra do HD de um telemeio Que eu tinha? Eu tentei fazer backup Mas alguns Alguns aplicativos Alguns arquivos Vem corrompido Mas eu tô guardando aqui Se acaso um dia eu conseguir Algum aplicativo que Copia arquivos sem corromper Então tá aqui na mesa Na mesa Na gaveta Acho que nem vale a pena Pegar Sei lá Que droga Tava fácil Eu matei um Boa Alguém que tá com um aviãozinho Matou ele Fui instalar a mina A e não consegui Me morreram antes Será que ele vai vir? A casa deu um tirinho nele Tá passando por foda Ai Não viu o helicóptero Vou dar até dentro Você dá respiro Beixo Aqui vai Tá em cima de nós Não Nem utilizou na verdade A bomba Será que vai matar três Morri Jogar até umas quatro Edu? Ué Só vou fazer uma coisa aqui Peraí Vou ter USB Onde tava Não USB não Se fosse USB Ele tava com um problema O meu USB não Era o aplicativo mesmo Do mouse Que tava zoado Vou instalar mais isso não Eu fui puxar a bazuca E Não puxou a bazuca Pegando o ponto futuro Ah Eles tão com dois dedos Uia Já pensou? Uma dessa vai É Tem gente aqui Tem gente aqui Tem gente aqui Morreu Tô levando bala Tá vindo de baixo Tá vindo de baixo Vou dar aquela pampa gorda É Se tivesse um antiaéreo aqui agora Eu tinha um antiaéreo Ah Fui instalar a mina Fui instalar a mina Aí morri Acho que não dá pra viver mais não Aí derrubaram Caramba Caramba Ô louco Fizeram Kamikaze Que lixo Muita atrás Muita atrás Atrás Matei A desert Mordeu Aí morri Ô louco Já sequei A cerveja Já? Caramba Nem vinha a cerveja passando Eu vou pegar mais uma latinha Comprei quatro Já volto galera Eu vou pegar mais uma latinha 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 Voltei, voltei, voltei Você também morreu pra ele? Como que ele matou duas vezes? Ah não, morri por uma short Short é igual a coisa É, uma arma laser Oh, explodiram ele Ah, vou morrer, morri Ah, agora que eu vi onde o cara tava Edson não vai perder Ah, não sei usar isso É o X1? É, esse robozinho É fácil de acertar, é... Quer dizer, não vai manobrar, mas acertar fácil Entendi Uns 10 segundos de atirança é má Tudo isso? Parece que era instantâneo Duzão, subi no 1 Boa, valeu Vou trocar de arma Acho que não vale a pena colocar o cano Vou deixar o cano pesado mesmo Hum, eu tô de suporte, velho C4 Cadê você, C4? C4 Eu não coloquei C4 Como morrer de burrice? Eu não coloquei Ele é o reino Não Subindo um Valeu, man Correu, né, tanque? Correu, né, tanque? Ah, velho Ah, velho Ah, velho, na moral É pilaça de ferro e os meus tiros não passam, mas ele passa Agora eu tô entendendo isso Dureza O meu soldado tem uns alvos largos, né? Ah, velho O cara dá 3 pulas já, né? E eu aqui, eu tô na cover aqui e mesmo assim eu tô morrendo Foi assim que eu morri, atrás de uma pilaça de ferro Dei 2 tiros de desert no personagem e ele não matou ele Ganhei nem ponto de coisa pra poder quando eu matei É quando o jogo é pra fazer raiva, velho É quando o jogo é pra fazer raiva, velho Tá, velho Você já viu o Sniper Leach Warrior 2? Não é o Sniper, é o Warrior 2, quer dizer, não o Elite Warrior 3, na verdade, né Eu peguei por 10 anos na Steam Uns tempos atrás Parece legal Vou jogar ele hoje, eu comprei mais anos e eu não baixei Eu deixei ele bater nessa madrugada pra jogar hoje Daqui a pouco eu vou brincar um pouquinho Enquanto você tá Você tá fora, né, eu vou Vou ver se eu O jogo tá, ele é legendado Ele não é dublado, não Vou brincar um pouquinho com ele hoje Nossa, assim com um cara de um do lado do outro Nossa Essa UMP, essa UMP 45, eu gosto dela, hein Só que eu não tenho ela no meu BF No meu Pegar aí, cara Ah, eu tenho ela assim, caralho Eu tenho ela assim, mano Vou usar? Onde que eu vou dar a espaduzão? Foi você mesmo Foi no parceiro, assim, querido, ó Ela é boa, essa arma, hein, véi Esqueci como que ela é boa Então, isso aqui é a saideira, né Agora é três e cinquenta e dois Onde que eu vou dar a espaduzão? Agora é três e cinquenta e um E aí 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 O que é isso? Drogue? Muito obrigado, velho. Perdemos e feio ainda Nossa Ô louco, eu nasci morrendo já? Como assim, bazucaro eu? Mais dois É, Duzono, então é um frio de bala, hein, véi Mas tá igual um frio de bala WTF, já nasci morrendo? É, você saiu atrás de mim, véi Caralho, véi Tiago, um, dois, três, quatro BF, é BF4 Meu Deus, cara Para Não é que eu sou de bala 360? Não, eu não pensei isso aqui Por isso, também é um frio de bala 360 Tá bonito os graphs, é E galera Eu vou finalizando a live por aqui, beleza Espero que vocês tenham gostado assim como eu gostei também de jogar Com vocês, beleza Não esqueça de se inscrever no canal De se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like na live Pra poder fortalecer o canal E galera Agora eu vou agradecer a cada um Que comentou aqui no chat, beleza O Gabriel Henrique, obrigado pela presença Luquinhas Offroad, obrigado pela presença É MTB Falou inglês, eu não consegui entender Deixa eu ver o que é mais aqui E Thiago 1, 2, 3, 4 Obrigado pela presença galera Pessoal, eu vou ficando por aqui, até a próxima live E falou Fui